Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente Humberto Coutinho, excelentíssimos senhores, senhoras deputados, imprensa, galeria, a todos que estão nos acompanhando em todo o estado do Maranhão. Faço registro aqui, senhoras e senhores, no dia de hoje, de uma iniciativa muito importante que tem acontecido em algumas reuniões por nove estados que compõem a Amazônia Legal, que é o Parlamento Amazônico. Com muita honra, com muito orgulho, nós estamos representando o Maranhão no Parlamento Amazônico. Integra nove estados que compõem essa importante região deste país, mundialmente conhecido, uma marca que se faz presente em todo o mundo e nós estamos lá representando esse estado como um deputado desta casa e aqui com muito apreço nós conduzimos os trabalhos também como secretário de juventude daquele Parlamento. Mas, nessa reunião que tivemos na quinta-feira em Manaus, eu quero aqui registrar a recepção que tivemos com o nosso presidente, Inésio Campos, que é um grande presidente, que ali direcionou os trabalhos realizados pelo Parlamento, está desenvolvendo uma iniciativa muito importante, que é integrar esses novos estados. E, nesse sentido, discutimos algumas políticas fundamentais para desenvolver sempre esta importante região do país. Claro que a questão ambiental sempre ali é ponderada, estamos sempre deliberando sobre as questões ambientais pertinentes à Amazônia. Mas, também, nós direcionamos o nosso foco, nesta última reunião, na quinta-feira, que foi realizada no dia 25, nós focamos nas questões econômicas da região. Os estados precisam se integrar economicamente. Nesse sentido, nós formalizamos a deliberação sobre a importância de desenvolver a economia através da questão da zona franca, em especial, lá discutindo, zona franca verde. Nós precisamos desenvolver o atrativo para as indústrias se instalarem nesses estados. O Maranhão precisa criar a sua zona franca, e aqui eu faço referência ao que é a zona franca. É uma área delimitada, onde entram mercadorias nacionais ou estrangeiras beneficiadas com incentivos fiscais e com tarifas alfandegárias reduzidas ou ausentes. Essas regiões ficam isoladas e, geralmente, são situadas em um porto ou em seus arredores. Ou seja, nós temos as condições, nós temos o povo de Itaqui, nós temos todas as nossas vias de escoamento e produção, nós temos hoje e reunimos todas as condições de poder atrair investimentos, investidores, através da criação dessa iniciativa. Mas aqui faço referência, também falando sobre a questão da zona franca, e lá nós discutimos, e a superintendente do SUFRAMA, inclusive solicitei a ela que pudesse fazer um estudo no Maranhão para tentar ver a viabilidade realmente econômica dessa iniciativa, mas de já expressar, inclusive, que há viabilidade. Até porque o Maranhão reúne as condições. Eu citei a questão do porto, das nossas vias terrestres, enfim, das condições que nós reunimos hoje aqui, das grandes empresas que estão instaladas no Maranhão. Temos know-how em escoamento de produção e, em função disso, reunimos as condições necessárias para desenvolver essa iniciativa. E eu fazia alusão, inclusive, a um projeto de lei que é o 1139 de 2015, que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que dispõe sobre a criação de zona franca no município de São Luís, Estado do Maranhão. É um projeto de autoria do, então, deputado Sarney Filho, que hoje é ministro do Meio Ambiente. Vamos solicitar que o Congresso Nacional possa aprovar essa iniciativa. Vou fazer indicação para as comissões que estão tramitando esse projeto, porque entendo que é fundamental para São Luís e para o Maranhão instalarmos aqui a zona franca e, em especial, estender para a zona franca verde, que é o que é a marca da Amazônia Legal, que tem o que escolhe produção nessa região, que vem da Amazônia, que é um selo que nós temos que ter, realmente, de produção. Então, nesse sentido, nós entendemos que é fundamental para gerar emprego, gerar renda no Estado do Maranhão. Nós estamos obstinados pela geração de emprego e renda, porque o principal drama hoje no Estado do Maranhão é o desemprego, como em todos os estados, deputado Souza Neto. Vossa Excelência, que defende, junto conosco, essa conjuntura necessária de desenvolver esse Estado, é preciso que nós possamos atrair investimentos para o Estado do Maranhão. E não existe outra forma, se não pelos incentivos. É por isso que o governo federal tem que participar da iniciativa, tem que aprovar, tem que ser para o projeto. E essa demanda, nós estamos falando de IPI, redução de IPI, que é justamente o produto industrializado. Nós precisamos pensar nessa perspectiva de isenção de impostos e, nesse sentido, nós temos que o fazer pela forma da lei. E aqui eu faço referência a essa iniciativa que já está tramitando. Vamos lutar por ela, vamos desenvolver outras iniciativas, mas, a priori, vamos solicitar a SUFRAMA, que é a superintendência que cuida da Zona Franca, que nós possamos desenvolver um estudo na capital maranhense, em especial, estendendo ao Estado do Maranhão, já tentando articular e mostrar para o governo a viabilidade da implantação. E assim nós vamos estar integrando economicamente o Maranhão aos outros estados. Quem vai ganhar? A Amazônia Legal, a representação econômica, e até vai ser uma forma de poder compensar a nossa preservação ambiental, direcionando a questão do livre comércio, que vai ser desenvolvido nas regiões, na região amazônica. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.